Agora vamos até Campo Grande, né, onde está o repórter Gerson Vassoff, que chega com os destaques direto da capital morena. E hoje ele está... Deixa eu tentar aí me localizar. Parece, não vou conseguir, não lembro. Bom dia, Gerson. Fala pra gente o destaque aí desta manhã. Bom dia pra vocês, Zé. Bom dia pra todos aí em Três Lagos também. Vamos falar sobre um assunto muito importante, dessa vez direto das ruas aqui da capital e já já eu explico o porquê também, tá? Bom, o assunto de hoje então, vamos falar aí sobre conflito entre produtores rurais e indígenas, né? A gente sabe que esse é um conflito que permanece há muito tempo aqui em Mato Grosso do Sul, mas que parte, né, pelo menos em uma região do estado, isso pode ter chegado, isso na verdade chegou a uma resolução, tá? Então, depois de quase 30 anos de conflito, produtores rurais aqui de Mato Grosso do Sul e também indígenas guarani-caioá firmaram um acordo para a resolução do conflito por demarcação de terra na área de mais de 9 mil hectares lá em Antônio João, tá? O acordo histórico, esse acordo histórico, ele foi firmado na tarde de ontem, então, em reunião do Supremo Tribunal Federal. O encontro durou mais de 7 horas e contou com a presença de representantes da União, do governo do estado, produtores rurais e também representantes dos indígenas, tá? Esse acordo, então, ele prevê pagamento da União aos proprietários no valor de 27,8 milhões de reais, tá? Os proprietários também devem receber indenização pela União no valor de 101 milhões pela terra nua. O estado de Mato Grosso do Sul também deverá efetuar em depósito judicial um montante de 16 milhões também a ser pagos aos proprietários. Em troca, após esse pagamento ser realizado, então, os proprietários devem se retirar do terreno, se retirar do local em até 15 dias. Após esse prazo, então, a população indígena poderá ingressar no espaço de forma pacífica, tá? Então, esse acordo agora segue para aprovação do colegiado, tá? Bom, esse acordo também prevê a extinção, sem resolução de mérito, de todos os processos em traminação no judiciário que discutem iritídeos ali envolvendo o conflito e a demarcação da terra indígena Nandê, Rua Marangatu. Então, só lembrando, né? Esse local, lá em Antônio João, na semana passada, esse local foi cenário, né? De um conflito armado entre indígenas paraguaios e as Forças de Segurança de Mato Grosso do Sul que terminou com a morte de um indígena. Então, agora chegamos a mais um capítulo e ainda bem que chegamos a uma resolução desse assunto, né? Agora, Isai, eu estava em uma pauta pelas ruas aqui de Campo Grande, onde estava também o governador do estado, Eduardo Hiddle. Ele não falou totalmente sobre esse assunto. Nós, na imprensa, perguntamos para ele sobre como ele vê, né, todo esse conflito sendo solucionado, como ele vê esse acordo. E ele disse que mais informações ele vai dar só amanhã. Então, ele hoje tem uma agenda agora à tarde em Brasília. Ele está viajando para Brasília, o governador Eduardo Hiddle. Ele vai cumprir uma agenda por lá. Então, amanhã, ele vai dar uma coletiva de imprensa, vai convocar toda a imprensa para uma coletiva de imprensa. Então, amanhã, pela manhã, no receptivo do próximo, no receptivo do governo, para a gente poder ter mais informações sobre isso, diretamente do governador também, Isai.